Viste? Olha aqui, olha aqui. É o gajo aí direto a ti. É que o gajo está com sangue no olho. Cuidado. Ele é melhor não andar em gajos, não é isso? Ah, isto é para morrer. Tem que ser o pequeno. Eles estão focados em mim. Só um, só um, só um. Tem posse no pequeno? Não, vai enganar maluca. Não é para isso ao grande, caralho. Vamo a cagar, que é grande de foda. Vai levar também. Vou dar na outra vez. De outra vez. De outra vez. O cara falei? O grande está aonde? Acertei, acertei. O grande está aonde? Não sei, o pequeno está a... é para nocar. Está a vir, o grande está a vir. Cuidado, cuidado. Vou entrar no pequeno. Vem. Estou postado o grande de vocês. Já deu uma no grande. Vem. 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 Come here and we'll meet up all here. Next to McFunnels, bruv. Yeah, make a call then. Oh, shit! Did you shoot? Yeah. Oh, double. Careful. What's the problem? Dead. Seriously? Yeah. That's a hard one. Yeah, I got a heart. I actually need it. Bring the lung and the intestines to go. Oh, the bird just landed on top of the hill. I'm gonna drop the intestines along here. I think I'm gonna fuck another bird. Yep, got him. You can honk. Don't have to jump. Just stop your butt. Don't go. You can esto! Don't go. There's a guitar. In the moment I'm navigating. He been Cleaner so good, but... ... here I can talk. There are some attacks. É um branco, boa qual Vai, é o que quiseres Mano, é só posso estar bugado mano É só posso estar bugado, eu tenho que fazer reload Eu tava ao mesmo lado a ele mano Não venhas para o mesmo sitio Calma, dá desengages, dá desengages Eles tão focados em mim É, eu tô a ver Eu vou tentar dar num Olhei Os brancos estão em mim Eles sabem Agora é cheirar Veres aquele que tá com isso Dei outro Boa, boa Eu mesmo Eles tão muito juntos É dele, pensa, é dele, pensa Vamos morrer Batei o Batei o Batei o branco Eu não sei se o meu se aplicou É dele, pensa, e morri para o outro Deixa aí Puta se tá hoje Ele é peço, só deInstitut encantou Abaixo Aqui já aperte-se Pra cheirar É isso que me enlouçará? Não sei Pra cheirar os O castanho está a sair dos 3 Este castanho O castanho está a sair dos 3 O castanho está a sair dos 3 Dei ponto-se no raptor Estou a ver a ti, consegues mandar uma cola? Estou a ir, estou a ir O castanho está todo fodido já O castanho está todo fodido O castanho está todo fodido O castanho está todo fodido Está a fugir? Está a fugir? Está de chipão não, caralho E é Na cauda Na cauda É o gajo a cheirar Boas mano, está tudo Já está Já está Já está Já lhe deu um? Vou fazer drift Está Está a fugir Vai segurar aí um bocado Não, não foi malo, foi malo Vai entrar em 6-3 O que é isto? Um porco? Um veado. O gajo deve estar aflito de comida. Deu charge! Ai, buguei! Foda-se! Dei posso? Mas tem que estar a ouvir. Não, eles não vão interferir, acho eu. O Kornow está mesmo a buzzar. Devegar-se a stamina. Também eu, também. Vou dar trote atrás dele. Acho que ele está mesmo dentro do arbusto. Yep! O que é isto? E aí? Tem metade a stamina. Marinho. Stage 1. Está a buzzar. Por isto que a gente precisa de mais Stradons. Para não descer isso. Ele pensa que eu não tenho stamina. Não posso dar pão-se. Eu não posso dar pão-se. Estou a dar trote atrás dele. Ele pode salvar-se para mim. Vamos tentar. Está a voltar. Está a voltar? Não. Cuidado que este terreno é gay. Ah, caralho. Foda-se. Já estou lá com a escada. Eu vejo quando for da pão-se. Uhum. É assim que conseguir. Andamos bem com o trono. Já. Veste está a correr. Já, ele está. Oi, está a vir. Está cá, cabrão. Não. 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 Ah, que coisa. Random. Está a buzzar outra vez. Olha o Nath. 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 Olha aí. Foda-se. Olhamos os dois. Eu fui contra ele. Com o Ponce. O Ponce no Clube. Não acertaste, senhor. Olha agora. Olha um. Está ali outro que trodou na frente. Ah, não nos vai ajudar. Deve ser. Vai ajudá-lo a ele. O gajo do teu crouch. T-bag. Ele é um Braille? Ou o que é aquela merda? Não sei. Onde é que foi o card? Está aqui para este lado. Já ouvi. Vem. Stage 1. Ai, falhei. Foda-se. Outro atentador. Vem acabar. Vem acabar o Stage. Vem, vem. 2. are... ... ... Vem. Vai, não cai. Ponte-se. Ponte-se... Tento-lhe, Ponce? Não. Stage 3. Stage... Não tenho stamina, pode dar pão-se. Quase não tenho. É só andarmos em trote a seguir. Dá-te com o bucho. Tá dentro do bucho. Tá a vir na medação? Tô a ir. Tá a vir para este lado? Tô a ir, tô a ir. Ainda tá... Isso. Tem pão-se? Tô a ir, tô a ir. Pão-se? Pão-se? Cuidado, pô. O que era? O gajo deve estar aflito. Tô quase sem stamina. É trote, é trote, trote. Deu reset o veneno. Deu reset o veneno. Agora é trote, tá no tom dado. Ele não deve ter stamina, que a gente também seca de stamina. Nós damos trote mais rápido do que eu. Está um bocadinho mais rápido, acho. E o gajo está mesmo seco de stamina. Tchau. Não. Dá-me andar alta-tecos. Fito no luxo. Fique palco. Não o vejo, não o vejo, está a ir para este lado? Estás atrás dele? Estás atrás dele. Dê pounce outra vez. Pounce. Pounce. Tenta dar agora se conseguires. Pounce. Pounce. Aí, tp do caralho. Pounce. 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 Mudou. Pounce. Não quero andar aqui a correr. Olá! Este não é full, acho eu. Não, não é. Não, não é. É o mesmo? É o Dabcook. Cuidado. Não, não lhe dei um. Não, este é maior. É que ali não só não ajuda muito. É. Estou a puxar-lo. Stage 3. Tudo bem? Escute. Presada. Exp notice asなので as de boa 에 revista. Foundes no mesmo lado que tu te li. Foi amigo mais. Fazes manifestos também. Tenha que ser um de cada vez. Bom dano. Esse é o próximo. Cuidado com o desmount. Esse aí, é pá, não me acertou. Ui, acertou no grande. Tá a passar. Ui, eu vou até não tapar ali. Ah, acertou. Agora eu vou dar trota por lá atrás dele. Ele é o grande a correr. Ele vai para as ervas, não é? Morreu. WTF? WTF?